Socazão no chão, dá beijinho na lombada Liga leve 21, proibidão no som Banco caramelo, adoçando a madrugada Toyotão charmoso, pisca pisca o genão Não se trata de ostentação, e sim de superação Bom rapaz, já tava lavando essa aveira aqui mano Já tá no jeito, top 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 E resolvi o que? Colocar a aguinha na lona né mano Aquele modelo, falta lavar ainda dentro Será que vai dar bom os 4 grafos tocando? Já vamos deixar a potência aqui reguladinha Que eu baixei ela no máximo, que eu tava escutando esse 4 canelijinho Aqui né, aqui no modelo né rapaziada Isso aqui é uma merda rapaziada, fica saindo tudo da hora mano Eu vou até dar um jeito nesse negócio hoje Vamos ver, vamos pôr uma música aqui que toca pra caramba Tá no volume alto ó, vamos ver se vai dar certo né rapaziada Tô limpando ela aqui, ainda falta limpar tudo por dentro Olha a situação rapaz Tô dando um trato aqui na bichinha ó, o vidro já tá limpinho Dando um reflexo e tudo Agora eu vou pôr uma musiquinha aqui que toca bem né Uma boquinha de água né Que isso tudo também não dá né mano Tá mal ilusão, é que é modelo galãozão de gasolina né A gente sempre tem que usar Forra onde o Porto Médio já tá colocando já Mês que vem daí um projeto novo E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vamos ver né Se deu uma secada aqui Eu vou montar tudo direitinho Ligar o carro Pra vocês verem aqui Ver se deu certo Mas antes de tudo Eu quero fazer o seguinte rapaz Bom mano Antes de tudo Eu quero pegar o macaco Levantar esse carro aqui Que eu vou ver se eu dou conta De tirar esse engate aqui Ver se eu tenho as ferramentas certas Que eu quero tirar esse engate Pra ver como que o bichinho Vai ficar sem engate Qualquer coisa Eu coloco ele de novo Vamos ver como que é Eu não sei nem como que funciona Pra arrancar o engate traseiro né Vamos ver Eu vou levantar ela aqui Juntamente com vocês Vamos ver O meu macaco tá aqui ó Pra quem anda de carro baixo Rapaziada Preciso de um macaco desse aqui ó Tem até estupo aqui Pra me encerar ela Já vou tirar ela aqui Tá aqui os leds aqui Bom rapaziada Peguei ele aqui mano Macaco hidrado Como os minhóis que tem Pra quem já teve um mês Sabe como é que é Mas só que as rodinhas ali Tá ruim Vamos ver Nem sei onde que eu vou colocar aqui Rapaziada Pra ver como que eu vou tirar Esse engate aqui Hum Engate é preso aqui mano Preso esses Nesses parafusinhos aqui Vou ver se eu tenho chá pra isso mano Mas eu acho que eu não vou ter Hum É mais preso lá na frente também Vou tirar esse trem hoje Mas nem a palma Nossa Trabalhei ele demais Rapaziada Trabalhei demais Só onde eu olhei ali Eu acho que tem uns 4, 6 lugares Que ele é colocado né Então nem vou Nem vou mexer nisso não Só vou mesmo dar um trato nela né Vou ver se eu passo as pretinhas agora nela Pra ficar nos esquemas E passar o renovador aqui Eu vou mostrar o renovador pra vocês Pra ver se vai ficar bom mesmo E já vou recomendar esse produto pra vocês Porque nem eu sei se vai ficar bom né mano Rapaziada Renovador é esse aqui ó Renovador eu dou motivo Vire e protege Dá tudo aqui Vamos ver né Vamos ver Vou passar no para-choque traseiro Pra ver se vai dar diferença Rapaziada ó Rapaziada O para-choque como que tá Tá de jeito o para-choque Vamos ver se agora vai dar Um talento né Eu vou passar só nessa parte aqui Pra mostrar pra vocês Se ficar bom Eu já recomendo esse produto pra vocês No painel eu já passei Ficou bom Olha aí a diferença rapaz Aqui e aqui Olha aí Top hein rapaz De longe ficou pretinho 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 Aquele modelo Agora eu vou terminar de passar aqui no para-choque Vou mostrar o resultado pra vocês Bom rapaziada Terminei o processo aqui mano Passei no para-choque inteiro Traseiro Olha aí Brindando mais que tudo Passei na Passei nesses Nessas fenderzinha aqui Rapaziada Na borracha Aqui lateral Na maçanetinha Nesse detalhezinho aqui Detalhe preto Passei em tudo No carro Rapaziada Na frente Até que tá brilhando Nossa Você tá doido Rapaziada Brilhando demais Mano Tá brilhando demais Passei na grade No para-choque Passei em tudo 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 Aqui no interior Dessa aveira Também passei Passei no painel Passei no painel Inteirinho aqui Passei em cima No curvinho No forro aqui Passei nesse detalhezinho Aqui interno Passei praticamente Em todos os detalhes Preto do carro E ficou muito top Dá um brilho demais Dá um brilho top Agora vou pegar De que guardar Dentro dessa aveira Fechar a lona Tudo direitinho Vou pegar o pretinho Que eu tenho ali Vou passar o pretinho Na roda também E tenho que Arrumar esses cabos De vela aqui Vou arrumar Esse aqui também Eu tenho que Dar uma conferida Pra ver se secou Certinho mesmo Que não pode ficar Nenhum risquinho Vou ver se eu pego O secador Alguma coisa assim Só pra dar secada mesmo E eu vou ver Se dá tempo Deu polir os farol Rapaziada Mano Peguei até essa serinha Aqui ó Pra ver se dá tempo Deu polir Né mano Eu acho que não vai dar não Mas tudo bem né Bora lá Pelo menos passar Os pretinhos Nessas roda Vou andar com ela Alta mesmo E vou levantar Essa frente dela Pra ver o que Tá acontecendo Porque eu acho Que estourou Alguma coisa Aqui comigo Que ela tá Com a roda Meio bamba Sabe Não sei o que que é Vou ver se eu aperto Dela Alguma coisa assim Vou mexer no carro Né mano Bom rapaziada Tô dando aquele talento No carro De pouco em pouco A gente vai arrumando Que tem que arrumar Vai personalizando Que tem que fazer Fazendo tudo direitinho No carro Pra gente cada dia mais Evoluir Nessa saída Tá ligado mano Eu levantei Porque justamente aqui Dentro da minha cidade Tá muito complicado De andar de carro baixo Tá ligado Então mano Vou ter que andar com ela Justamente alta Por enquanto Mas eu tenho o plano De legalizar ela Pôr umas rodas top Deixar ela no talento Do jeito que eu sempre sonhei Tá ligado rapaziada Infelizmente Muita gente critica Muita gente fala mal E Infelizmente A polícia Não quer deixar A gente realizar Nossos sonhos Entendeu Infelizmente Tem que mandar essa real mesmo Rapaziada Não deixe se abalar A gente vai conseguir Devagarinho Vai mexer no som primeiro Terminar os ful Fazer uns trem Direitinho Bonitinho mano Que a gente vai conseguir tudo Bom rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos E tamo junto mano Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau 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 Tchau